Sombente vai falar o Primeiro-Ministro, José Sócrates. Oh Luís, vê lá, como é que fica o olhar para os... Assim fica melhor ou fica melhor assim? O Primeiro-Ministro prepara-se para falar dentro de alguns instantes. Assistimos, não foi de propósito, assistimos sem querer a preparativos do Primeiro-Ministro para o final do país. Isto será o anúncio oficial de pedido de ajuda.